O programa a seguir é livre para todos os públicos. Olá, crianças! Tudo bem? Eu sou a professora Andrieda e estou aqui hoje para conversar com a turma do terceiro ano. A nossa matéria é língua portuguesa e o nosso conteúdo hoje são substantivos. Vamos lá? Antes da gente começar a nossa aula sobre substantivos, vamos fazer a leitura desse poema? Acompanhem comigo. Namorados, de Manuel Bandeira. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse Antônia, eu ainda não me acostumei com o seu corpo com a sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? A moça se lembrava. A gente fica olhando. A meninice brincou de novo nos olhos dela. O rapaz prosseguiu com muita doçura. Antônia, você parece uma lagarta listrada. A moça arregalou os olhos, fez exclamações. O rapaz concluiu. Antônia, você é engraçada. Você parece louca. Bom, agora a gente vai relembrar um pouquinho o que é o substantivo. Substantivo é toda palavra que dá nome a seres, coisas, sentimentos, processos, estados, fenômenos, substâncias, entre outros. Na outra aula, nós aprendemos sobre os substantivos comuns e próprios. Nessa, nós vamos aprender sobre os gêneros do substantivo. Vamos lá? Afinal de contas, o que é o gênero do substantivo? É o que define se o substantivo é masculino ou feminino. Vamos aqui novamente ler um trecho do poema. O rapaz chegou-se para junto da moça e disse Antônia, eu ainda não me acostumei com o seu corpo, com sua cara. A moça olhou de lado e esperou. Você não sabe quando a gente é criança e de repente vê uma lagarta listrada? Bom, nesse trecho nós temos alguns substantivos de gênero masculino. Vamos ver quais são? Então, aqui nós temos como substantivo masculino a palavra rapaz e a palavra corpo, né? O corpo, o rapaz. Para a gente saber que uma palavra é substantivo masculino, geralmente ela vem acompanhada de algumas outras palavrinhas, que são o, os, um ou uns. Essas são as palavras que acompanham o substantivo masculino. Vamos ver um exemplo? O menino. Os meninos. Um cachorro. Uns cachorros. Então, quando é o substantivo masculino, nós temos essas palavrinhas que também acompanham. Tá certo? Agora nós vamos ver as palavras que acompanham o substantivo feminino. Tá certo? Então, se o masculino é o o, os, um e uns, Vamos ver no texto as palavras que são o substantivo feminino? Então, aqui nesse trecho do poema, nós podemos observar as palavras moça e lagarta. Reparem que o moça está acompanhado do a, e lagarta está acompanhado de uma. Vamos para mais uns exemplos? A princesa. As princesas. Uma borboleta. Então, o que nós aprendemos nessa aula? Que os substantivos, eles têm gênero, que pode falar para a gente se é masculino ou se é feminino. Quando um substantivo é masculino, ele vem com o, os, um ou uns, junto com ele. Quando é feminino, ele pode aparecer com a, as, uma ou umas, junto com ele. Tá certo? Agora é a sua vez. No seu caderno de língua portuguesa, escreva cinco substantivos masculinos e cinco substantivos femininos. Depois, mostre para sua professora. Eu vou ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa aula. Até a próxima. Tchau, tchau. Olá, crianças do quarto ano. Tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alexandre Coa. Hoje estou aqui para uma aula de matemática. E o tema da nossa aula hoje é resolução de problemas do campo aditivo. Vamos lá? Crianças, vocês já brincaram de bafo? Bafo é um jogo muito conhecido entre as crianças que colecionam cromos. O objetivo é bater com a mão aberta sobre um baralho de cromos, numa superfície plana, superfície reta, e conseguir ganhar aqueles que ficam virados ao contrário. O ato de bater com as mãos nos cromos cria uma deslocação de ar, que daí a gente chama de bafo. Que faz com que alguns se virem e o jogador possa ganhá-los. Hoje, o professor trouxe algumas situações vividas por um grupo de crianças que já jogaram bafo. Vamos conhecer? Como o professor falou no início, são problemas do campo aditivo. Quer dizer, são problemas de continhas de mais ou de menos. Para a gente poder descobrir, a gente precisa entender o problema. Tá bom? Então, vamos tentar entender esse aqui. O número 1. André tinha 127 figurinhas e Paulo, 58. Quantas figurinhas tinham os dois juntos? Então, crianças, olha só. Os dois estavam brincando de bafo. O André ficou com 127 e o Paulo com 58. Eles estavam jogando entre os dois. Eles queriam saber quanto que tinham os dois juntos. Então, a gente vai fazer uma continha de mais ou uma continha de menos? De mais. Por quê? Porque eles querem saber a quantidade dos dois juntos. Tá bom? Então, vamos lá. É 127 e o 58 do Paulo. Então, eu vou fazer uma continha de mais. Primeiro, eu vou começar com as unidades. Eu vou somar aqui, ó. O 7 com o 8. Então, 7 mais 8 vai dar 15. Eu deixo o 5 aqui embaixo e o 1 vai lá em cima. Vai na casa das dezenas. E agora, 5 com 2 vai dar 7. Com mais 1, 8. E o 1 aqui da centena. Então, deu 185. Então, quantas figurinhas tinham os dois juntos? Os dois juntos têm 185 figurinhas. Número 2. Rubens tinha algumas figurinhas. Ganhou 15 no jogo e ficou com 142. Quantas figurinhas ele possuía? Então, olha só, crianças. O Rubens, ele tinha algumas, mas ele não sabe quantas, porque ele não tinha contado. E aí, ele ganhou 15 no jogo. E daí, ele contou tudo e viu que ele estava com 142. Mas ele queria saber quanto ele tinha antes, no início do jogo. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que pegar esse valor total que ele ficou de 142 e fazer uma continha de menos, tirar esses 15 para ele saber quanto ele tinha antes. Tá bom? Então, vamos lá. 142, 15 e uma continha de menos. Se a gente fosse fazer de cabeça, a gente poderia pegar o 142, tirar 20, né? E aí, ficava com 122. 122 mais o 5, que de 15 para 20 dá 5, vai dar 127. Então, a gente consegue fazer de cabeça, né? Um cálculo mental. Mas, vamos tentar fazer com a continha, tá bom? Então, vamos lá. O 2, ele é menor que o 5. Então, eu não consigo fazer essa continha. Então, o que eu tenho que fazer? O 4 vai virar 3 e o 2 fica 12, tá bom? Então, 12 tira 5, vai dar 7, tá bom? Aqui não é mais 4, agora é 3. Então, 3 menos 1 dá 2. E o 1 da centena, que é aqui, quando não tem nada, é 0. Então, 1 menos 0 é 1 mesmo. Então, quantas figurinhas ele possuía? Ele possuía 127 figurinhas. Número 3. No início de um jogo, Luara tinha algumas figurinhas. No decorrer do jogo, ela perdeu 12 e terminou com 73 figurinhas. Quantas ela possuía no início? Olha só, crianças. Esse problema é muito parecido com o do Rubens lá, né? Por quê? Porque a Luara, ela tinha algumas figurinhas, mas ela não sabia quantas também. Só que, o que é diferente do outro problema? Que esse daqui, ela perdeu 12, o outro ganhou 12. Então, esse perdeu 12. Então, olha só, ela tinha algumas, que ela não sabia quantas, ela perdeu 12 figurinhas e ela ficou com 73. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar as 73 figurinhas que ela ficou e somar os 12 que ela perdeu. E aí, ela vai saber quanto ela tinha no início. Tá bom? Então, vamos lá, ó. Se a gente fizer de cabeça também, a gente pega aqui as unidades aqui, o 3 com o 2 dá 5 e o 7 com o 1 dá 8. Então, a gente já sabe que é 85. Mas, também a gente pode fazer com a continha, né? Então, vamos lá. 73, o 12, uma continha de mais, passa o traço, 3 mais 2 vai dar 5. 7 mais 1 vai dar 85. Então, quantos ela possuía no início? No início, ela possuía 85 figurinhas. Número 4. Alice e Bruno juntaram figurinhas num total de 238. Como Alice tinha 127 figurinhas, quantas Bruno tinha? Então, olha só, crianças. A Alice e o Bruno, elas estavam lá com as figurinhas todas juntas. E eles contaram, deu 238. A Alice, ela já tinha contado dela, ela sabia que eram 127 figurinhas que ela tinha. Só que o Bruno, o Bruno não contou as dele. E estava tudo misturado. Então, o que eles queriam saber? Quantas que eram as figurinhas do Bruno? Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse total, o total de figurinhas que eles tinham, os dois juntos, e tirar a parte da Alice. Se eu preciso tirar, então, eu preciso fazer uma continha de menos. Então, eu vou fazer, pegar os 238 e os 127 e tirar e fazer uma continha de menos. Então, vamos lá. Começo sempre pelas unidades. O 8 é maior que o 7. Então, dá para fazer essa continha. 8 menos 7 vai ficar com 1. 3 menos 2, 1 também. 2 menos 1, 1 também. Qual é esse número? 111. Então, quantas figurinhas Bruno tinha? Bruno tinha 111 figurinhas. Número 5. Marcelo tinha 83 figurinhas, ganhou algumas e ficou com 109. Quantas figurinhas ele ganhou? Então, olha só, crianças, esse problema. O Marcelo, ele tinha 83 figurinhas, que ele contou, ele tinha 83. Só que, quando ele ganhou as figurinhas no jogo, ele colocou lá no meio e não contou quanto ele tinha ganhado. E depois, no final, ele queria saber quanto ele tinha ganhado. Só que, o que ele percebeu? Que, depois, no final, ele contou, deu 109. Mas, ele não sabia quanto ele tinha ganhado. Então, o que a gente precisa fazer para saber quantas figurinhas ele ganhou? A gente precisa pegar o total, o 109, o total que ele ficou, e tirar quanto ele tinha no começo. Então, olha só, presta atenção que a gente não vai pegar os 83 e tirar 109, porque o 83 é um número menor que o 109. E também, não é dessa forma que a gente vai achar o valor de figurinhas que ele ganhou. Então, a gente tem que pegar o quê? Pegar o 109, que é o valor total que ele ficou, e tirar as 83 figurinhas do começo, para saber quanto ele ganhou. Então, eu vou fazer uma conta de menos. Então, vamos lá. Nós vamos começar pelas unidades. O 9 é maior que o 3, então, 9 menos 3 vai dar 6. Olha aqui, ó, o 0 é menor que o 8, então, não dá para fazer essa continha. Então, eu tenho que ir lá na centena e emprestar o 1 ali, aqui o 1 vai ficar 0, e o 0 aqui vai ficar 10. Então, 10 tira 8, vai dar 2. Então, ele ganhou 26. Então, quantas figurinhas ele ganhou? Ele ganhou 26 figurinhas, tá bom? Número 6. No início de um jogo, Tereza tinha 113 figurinhas. Ela terminou com 71 figurinhas. O que aconteceu no decorrer do jogo? Então, crianças, olha só, ela tinha 113. E aí, ela jogou, né? Jogou algumas vezes, e depois ela viu que no final ela estava com 71 figurinhas. E o que aconteceu nesse jogo? Ela tinha muito mais figurinhas, e ela terminou com menos. Então, aconteceu que ela perdeu, ela perdeu figurinhas. Então, o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar as 113 figurinhas que ela tinha, e tirar quanto ela terminou, ou quantas figurinhas ela terminou no jogo, para saber quantas que ela perdeu, né? Porque a gente já viu que ela perdeu. Mas quantas, né? Então, a gente precisa pegar o número 113 e fazer uma continha de menos, tirar os 71, tá bom? Então, vamos lá. Começando por aqui, pelas unidades. 3 menos 1 vai dar 2. O 1 aqui, ó, é menor que o 7. Então, a gente precisa emprestar da centena. Então, aqui vai ficar 0, e o 1 vai virar 11. 11 tira 7, vai dar 4. Então, 42. Então, o que aconteceu no decorrer do jogo? Tereza perdeu 42 figurinhas no decorrer do jogo. Estamos encerrando a nossa aula, e o que aprendemos hoje? A resolver, analisar, interpretar problemas de adição e de subtração com números naturais. Então, é isso, crianças. Até logo e tchau! Olá, quintos anos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de matemática. Eu sou a professora Amanda, e estou muito feliz de estar aqui com vocês de novo. A nossa aula de hoje, pessoal, é essa aí, ó, que eu vou estar compartilhando com vocês. Nós vamos estar falando sobre prismas e pirâmides. Vocês sabem o que são prismas e pirâmides? Eu tenho certeza que vocês já sabem o que significa cada um deles, né? Então, nós vamos estar relembrando isso nessa aula. Parte da aula, pessoal, nós vamos estar usando o livro Aprender Sempre, do quinto ano, volume 1, tá? Então, nós vamos estar realizando alguns exercícios que vão nos ajudar a fazer associações entre prismas e pirâmides. Nós vamos estar verificando as planificações, verificando algumas regularidades que vão nos ajudar na contagem de faces, vétices e arestas. Olha que legal! Aí não precisa ficar contando de um em um, não é mesmo? Então, é muito importante saber essas estratégias que vai nos auxiliar aí a ganhar tempo para outros cálculos. E na matemática, isso é sempre muito importante. Então, vamos lá? Então, pessoal, o que seria um prisma e o que seria uma pirâmide? Você aí de casa, quinto ano, consegue identificar para mim um prisma e uma pirâmide? Vamos começar pelo mais óbvio. A pirâmide, quando você ouve falar nesse nome, você já vai se lembrar lá, de repente, daquelas grandes construções do Egito. Não é verdade? O que é um prisma, pessoal? O que é um prisma? Será que você acertou? Eu trouxe um exemplo aqui de prisma para você. Estão vendo aqui? Isso é um prisma. Se lembrou? E esse daqui, ó, é uma pirâmide. Vamos saber a diferença de um para outro? Percebam que eles têm características diferentes, não é mesmo? Vamos começar pelos prismas. Para ser um prisma, ele precisa ter duas bases iguais e essas bases precisam ser paralelas entre si. O que é paralela? Ser uma à frente da outra. Percebam, nesse prisma aqui, eu tenho um triângulo desse lado, um triângulo deste lado e as faces laterais são formadas por retângulos. Ou seja, pessoal, a base desse prisma é o triângulo. Estão vendo aqui? Que ele está aqui desse lado e paralelo a esse lado eu tenho outro triângulo. Certo? Por isso que ele é considerado um prisma. E as pirâmides? Se os prismas possuem duas bases de apoio, a pirâmide, ela possui somente uma base de apoio. Eu não consigo apoiar a pirâmide na ponta dela aqui, né? Então, ela tem uma base somente. Olha uma outra característica dos prismas. Nomeamos o prisma de acordo com os polígonos da sua base. Então, o polígono da base desse prisma é um triângulo. Vocês estão observando aqui? E eu vou nomear esse prisma de acordo com o polígono que aparecer na base dele. Ele pode ser um polígono de base triangular, como este que aqui está. Ele pode ser um polígono de base quadrada. Vocês sabiam que o cubo também é um polígono? É um polígono. E a base dele é quadrada, formada por quatro segmentos de reta. Então, ele é conhecido como um prisma, conhecido por ser um prisma de base quadrada. E um prisma de cinco lados? Ele seria conhecido como um prisma de base pentagonal. Se tivesse seis lados, seria um prisma de base hexagonal. Se tivesse, por exemplo, oito lados, seria um prisma de base octagonal. É interessante perceber, pessoal, que com relação à base, a pirâmide, ela também vai ser nomeada de acordo com o polígono da sua base. Por exemplo, essa pirâmide que está aqui na minha mão, ela é uma pirâmide de base triangular, que é formada por um triângulo. Porém, pode acontecer de aparecer uma pirâmide com base quadrada. Tá? Aí seria uma pirâmide de base quadrada. Se aparecesse uma pirâmide com um polígono de, formado por cinco segmentos de reta, seria uma pirâmide de base pentagonal. Se tivesse seis segmentos de reta à base dessa pirâmide, pirâmide de base hexagonal. E se tivesse oito segmentos de reta, pirâmide de base octagonal. Então, fiquem atentos, porque de acordo com a base, o polígono da base, você consegue nomear o prisma e a pirâmide também. Uma outra característica dos prismas é que as faces laterais são paralelogramos. O que é isso? Paralelogramos são esses retângulos aqui, paralelos um ao outro. Então, toda a face lateral do prisma será formada por retângulos, que são chamados de paralelogramos. Já a pirâmide, olha uma outra característica interessante. Na pirâmide, todas as arestas laterais, elas se juntam aqui acima e formam um único vértice. A gente pode dizer que a pirâmide tem essa pontinha aqui que dá essa característica para ela. diferente do prisma. O prisma não tem isso. A pirâmide já tem. E outra característica importante é que o prisma é formado pelas faces laterais aqui, retangulares, que são os paralelogramos. Já as pirâmides, as faces laterais da pirâmide serão sempre um triângulo. Ela é formada por faces laterais triangulares. Ok, pessoal? Então, identificadas as características dos prismas e das pirâmides, nós vamos fazer um exercício aqui de fixação. Observem as figuras que eu coloquei aí acima. A letrinha A, eu posso considerar ela como um prisma. Observem que as faces laterais estão retangulares e eu tenho aqui a base formada por um pentágono. O pentágono tem cinco lados. Então, esse prisma, ele vai ser chamado de prisma de base pentagonal. Olha a letra B. A letra B também é um prisma formado por uma base quadrada. Estão vendo aqui o quadrado? E ele é conhecido como prisma de base quadrada. A letra C é um prisma? Não, é uma pirâmide. Olha aqui as arestas laterais, elas se unem formando um único vértice. Vamos olhar a base dessa pirâmide? A base dessa pirâmide é quadrada. Então, essa é uma pirâmide de base quadrada. A letra D é um prisma ou é uma pirâmide? A letra D é um prisma. Olha a lateral. É triangular? Não, é retangular. E a base? É um triângulo. Então, é um prisma de base triangular. A letra E também é um prisma. Vamos contar os lados aqui? São seis lados. Então, é um prisma de base hexagonal. A letra F, eu tenho aqui uma pirâmide e a base dessa pirâmide é um triângulo. Então, é uma pirâmide de base triangular. A letra G é uma pirâmide também. E eu tenho aqui uma base formada por seis lados. Então, é uma pirâmide de base hexagonal. E nós temos aqui na letra H, uma outra pirâmide. E a base dessa pirâmide é um pentágono. Quer dizer que tem cinco lados. Então, é uma pirâmide de base pentagonal. Viram só as diferentes formas aqui em cima? E nós nomeamos cada uma delas. Ok? Agora, nós vamos começar a fazer alguns exercícios de observação. Vamos em frente. Caio e Vinícius observaram a construção da Catedral de Piracicaba e comentaram que podem associar partes dela às figuras geométricas que estudaram. Quais figuras geométricas polígonos você pode identificar na fotografia mostrada abaixo? Então, olha aí, pessoal. Eu trouxe para vocês uma foto da igreja Catedral de Santo Antônio que fica lá na Praça José Bonifácio. Eu tenho certeza que vocês já passaram em frente dessa igreja. E eu gostaria que vocês observassem essa construção e as figuras poligonais que você pode observar nos detalhes da construção. Então, quais figuras poligonais eu posso encontrar aqui, pessoal? De repente, essa torre aqui, ela tem o formato de um triângulo? Bem, ela tem o formato de um triângulo, está aqui embaixo. Já antecipei o quadrado aqui, por quê? Porque as formas geométricas me lembram quadrados também, tá? E eu tenho também aqui, se eu contar essa torre, olha aqui, qual é essa forma poligonal? É um retângulo. Então, observem que é muito importante o estudo da geometria para que a gente possa identificar as formas como as construções são pensadas. Isso é muito interessante. Então, se você se deparar, de repente, com alguma construção grande ou pequena também, procure identificar quais as características que formam essa construção. Você vai verificar e vai poder identificar polígonos, sólidos geométricos, porque essas figuras embasam muito essa parte da construção, tá? Ana Júlia, Tiago, Vinícius e Caio têm uma tarefa escolar para apresentar na segunda-feira e reuniram-se para resolver as questões em grupo. Eles precisam solucionar algumas questões envolvendo as figuras geométricas sólidas. Então, vamos ver aí. Relembrando alguns conceitos importantes que parecem simples, mas a gente se esquece ou se confunde com frequência. Então, olha só. O encontro das arestas, pessoal, todas essas pontas, digamos assim, do sólido geométrico, é chamado de vértice, taquinha azul. As arestas são as linhas que formam o sólido geométrico. Essas linhas, esses segmentos de reta, são chamados de aresta. Já as faces são os lados do sólido geométrico, que aqui está representado na cor laranja. Já, certinho? Retomado esse conceito, nós vamos verificar aqui uma situação. Então, considere as ilustrações de prisma, conte o número de faces, arestas e vértices e complete o quadro. Então, eu tenho aqui o prisma de base triangular, o prisma de base quadrada e o prisma de base pentagonal. E tem essa tabela. Vocês vão começar a reparar que todo o cálculo que eu for fazer para preencher a coluna da tabela aqui será com base nos primeiros dados que eu vou colocar aqui. E o que são esses primeiros dados? É o número de lados do polígono da base. Quais são os polígonos da base, pessoal? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho um triângulo. É o polígono da base. Qual é o polígono da base desse prisma aqui, no caso do vermelho? É um quadrado, um quadrilátero, estão vendo aqui? E desse prisma que está aqui em verde? Esse é o polígono da base, certo? Quantos lados tem o polígono da base do prisma de base triangular? Um, dois, três. Formado por três lados. Já o prisma de base quadrada? é formado por quatro segmentos de reta. O prisma de base pentagonal? É formado por cinco segmentos de reta. E o prisma de base hexagonal? Ele é formado por seis segmentos de reta. Certo, quinto ano? Agora, vamos perceber a regularidade na contagem de faces, vértices e arestas. Vejam que no caso do prisma é muito fácil e interessante. Percebam aqui. Se fosse para contar o prisma de base triangular, como que vocês fariam numa situação comum, do dia a dia, num exercício da escola? A gente ia contar os lados, não ia? Um, tudo com base nesses cálculos que nós vamos fazer agora. Então, nós vamos contar os lados. Um, dois, três, quatro, cinco. Essas são as faces desse prisma, tá? Que é esse daqui, ó. Um, dois, três, quatro, cinco. Então, quer dizer que o número de faces é cinco. Como que eu fiz, pessoal? Para achar, eu contei. Mas existe um jeito mais simples de resolver essa situação? Olha o que eu posso fazer. Se eu pegar o número de lados do polígono da base, mais dois, eu vou obter o número de face. Agora, eu quero achar o número de vértice. Vértice é o encontro das arestas. Olhem azul aparecendo aí na sua tela. Eu já contei que ao todo são seis. Hum, seis. Se eu tenho que tomar por base o número de lados do polígono da base, eu sei que seis é o dobro de três, não é? Então, quer dizer que para eu achar o vértice, é só fazer três vezes dois, que vai ser igual a seis, que é o número de vértice que eu preciso. Vamos procurar agora o número de aresta? Vamos contar? Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove. Nove arestas. O nove, ele é o quê? Ele é múltiplo de três. Então, eu já sei que três vezes três é igual a nove. Nove é o triplo de três. Então, olha que interessante. Para achar faces, arestas e vértices dos prismas, é só fazer essa regularidade que aqui está. Eu vou tomar por base o número de lados do polígono. Para achar face, eu vou fazer mais dois. Quatro mais dois, seis. Não preciso ficar contando. Agora, para achar vértice, é só multiplicar. Quatro vezes dois, que vai dar oito. E para achar esta, é fazer o triplo. Quatro vezes três, que é igual a doze. Nem precisei contar e já tenho o resultado aqui. Agora, vamos ver o prisma de base pentagonal? Eu já sei que ele tem o número de lados do polígono da base. É cinco. Cinco mais dois, sete. Cinco vezes dois, dez. E cinco vezes três, quinze. Agora, aqui o prisma de base hexagonal, o número de lados do polígono da base é seis. Seis mais dois, oito. Seis vezes dois, doze. E seis vezes três, dezoito. Encontrei o que eu precisava e preenchi a tabela. Olha que interessante essa regularidade. Agora, pessoal, nós vamos tentar identificar o número de faces, vértices e arestas das pirâmides. Vamos ver se tem uma lógica também? Se é igual ao prisma? A gente já viu que no prisma, para achar face, eu vou somar mais dois. Para achar o vértice, eu vou fazer o dobro. E para achar a aresta, eu vou fazer o triplo. Já na pirâmide, vamos observar. Eu tenho aqui a primeira figura. É a pirâmide de base triangular. Vamos contar o número de polígonos da base? Número de lados do polígono da base. Um, dois, três.